O homem foi amarrado e agredido no centro da capital na tarde de hoje. Ele é suspeito de furtar um celular. As informações agora, olha, com Abney Caetano. Vamos lá. Rota da notícia. Na região do centro da cidade, bem próximo à rodoviária da capital, foi exatamente um assalto que aconteceu. E, inclusive, levou o celular da vítima que encontra-se aqui. Nós não vamos identificá-lo. Como é que foi que aconteceu essa situação, meu camarada? Eu vim acompanhar da minha esposa, né, ali na rodoviária, subindo, sentindo lá pra cidade, né? Aí, quando puxei o telefone, o celular da minha bolsa, né, que eu vim com a sacola, eu puxei, abri a sacola, quando eu tirei a sacola, o celular da sacola, e quando eu tirei, ele já veio dando bote em cima de mim já. E você estava armado ou só chegou dando bote? Não, não. Ele deu bote, correu. Eu, com dificuldade também, saí correndo atrás dele, seguindo ele na rua, onde eu passava. Fui assaltado, fui assaltado por aquele, aquele cara que estava ali. Aí o pessoal seguiu ele também, um vagabundo. Camisa azul. Camisa azul, um branquinho alto, né? Aí o pessoal seguindo ele atrás, eu passava informando onde a rota dele. Aí quando chega próximo ao 4400, ele já estava abordado pelo... Pela população. Pela população, né? Os comerciantes ali locais, né? Deram uns cacetes negros, amarraram ele. Aí lá eu peguei, já peguei meu celular. Pela população dele. Levou a sacola toda ou levou só o telefone? Só o telefone. Foi quando eu tirei o telefone da sacola, ele... Como é a... Ele metou, deu bote em cima de mim. Não disse nada? Não disse nada. Ele pegou, eu corri atrás dele. Eu peguei aquele sujeito, ele andando, andando, e olhando ele, olhando para trás, eu seguindo ele atrás dos carros, escondido, né? Aí até eu derrubar aquele carro. O senhor ainda tentou correr atrás dele, foi? Eu corri com dificuldade, porque eu tenho uma deficiência no pé, entendeu? Para andar rápido. Aí meu senhor foi seguindo ele, até não dava para alcançar ele, o elemento, né? E ele não disse nada? Só deu bota e saiu correndo? Não disse nada. Ele correu, eu corri atrás dele. Beleza. A primeira vez, isso passou comigo, a primeira vez, né? Aí eu, com o apoio da população, recuperei meu celular. Vamos mostrar aqui onde é que está ele. Ele está aqui, ó. Não tem gente que vai mostrar ele, não? Está ali, o celular foi recuperado, os policiais do primeiro batalhão que fizeram esta ação, né? O sargento Arnaldo aqui. Sargento Arnaldo chegou lá, a população já tinha dado um cacete nele lá, não foi? Lá perto do Shopping 400, naquela região, não foi? Exatamente. Fomos acionados o VCC para atender a ocorrência de um indivíduo que estava amarrado próximo ao Shopping 400. Chegando no local, encontramos o mesmo, amarrado com algumas escoriações e trazido para cá para ser feito o procedimento de praxe. Estava amarrado já, foi? Já estava amarrado já. No chão ou no posto? No chão, é. E a população está com o costume agora de quando pegar, pode chamar no posto? É verdade, hein? Então estava toda amarrada. Agradecer ao sargento Arnaldo pelas informações. Ele está aqui, ó. Ele é um jovem, 22 anos. Ele disse aqui para a gente que estava em uma clínica de reabilitação já fazia sete meses e, infelizmente, deu essa recaída. Ele está aí. Você tem uma chance nova agora, não é, meu camarada? Tem uma chance agora, vai repensar no que você fez, provavelmente vai estar liberado em breve, mas é uma chance de recomeçar. Você vai continuar nessa situação? É uma chance de mudar. Estou aqui lidando a força, a gente conversou nos bastidores aqui e eu torço que você saia dessa vida porque não tem futuro. Você foi fazer essa situação ali e a população quase lhe deixa sem andar. Foi uma pressão, foi uma pressão. E aí, vai mudar de vida? Não, fala aí, diga que vai mudar de vida, eu quero ouvir de você. Ele não fala, mas ele está balançando a cabeça dizendo que vai e eu torço para você mudar de vida, meu camarada. É que isso aí não tem futuro, não. Não tem futuro essa situação. Então está aí, trabalho importante da polícia também. Quase ele foi linchado, a sorte que a polícia chegou junto, porque senão tem acontecido o pior com ele. Com imagens de Aron Lavor, Abelinho Caetano, contando essa história para a sua TV Arapuã. É, eu espero também que ele melhore, que ele repense, mas é a probabilidade é muito difícil isso acontecer, né? Ó, que pena, né? Um jovem... Big!